Olha, deixa eu ir a Manaus agora, no Amazonas, porque o Leon Furtado, nas últimas 12 horas, a capital amazonense registrou pelo menos 3 homicídios, 3 homicídios na zona sul e oeste da cidade. E o Leon vai nos trazer detalhes, que a polícia está investigando esses casos lá, porque andou assustando a população. Pois não, Leon, bom dia. Bom dia para o Brasil, Leon. Oi Silas, muito bom dia para você, para quem nos acompanha nesta quinta-feira, uma noite sangrenta, de muito terror aqui na capital amazonense e manhã também. A gente já começa então esse balanço, digamos assim, pelo bairro Santo Agostinho, fica localizado na zona oeste de Manaus, porque o corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado pelos moradores na Travessa 2, mais especificamente, e estava com algumas marcas de tiro. O corpo deste homem inicialmente foi visto ali por algumas pessoas que passavam pelo local, ele foi desovado, né, que é um termo utilizado bastante aqui, pelo menos entre os policiais. O corpo estava despido, envolto em um lençol e também com várias marcas de sangue. Logo de pronto, quando viram a situação acontecer, os moradores acionaram os policiais da companhia interativa local, IML também compareceu. Até o momento, ninguém reconheceu ele como morador daquela área. Portanto, deve ser um crime investigado pela unidade especializada em homicídios e sequestros. Agora saímos da zona oeste de Manaus e vamos para a zona sul da capital amazonense, pela manhã, inclusive. Isso porque um morador, uma pessoa que estava ali em situação de rua, foi morta a facadas. Trata-se de um homem também, que até o momento não foi identificado. Algumas testemunhas que viram a situação acontecer, relataram que esse homem estava subindo uma escada, próxima a uma praça bastante conhecida no centro de Manaus, na rua Jônatas Pedrosa, e foi o momento em que ele foi atingido, então, por esses golpes de faca. No entanto, ninguém, claro, quis informar o que teria acontecido, se foi um homem, se foi uma mulher. Até o momento, essas informações não foram divulgadas. Fato é que também o Departamento de Polícia Técnico-Científica compareceu nesse local, removeu o corpo deste homem, e também o caso deve ser acompanhado pela unidade especializada em homicídios e sequestros. Antes de finalizar a minha participação, Silas, tenho ainda a informação de que, há pouco, um outro corpo foi encontrado na zona oeste de Manaus. Trata-se de um homem, não temos ainda a confirmação da idade, mas temos aí um possível nome. Seria Pedro Henrique, seria um residente do bairro Compensa, que fica na zona oeste da capital amazonense, e ele também teria sido atingido por disparos de arma de fogo. Nós estamos com uma equipe da Rede Onda Digital acompanhando todos os detalhes. O corpo dele ainda não foi removido pelo Instituto Médico Legal. É claro que na programação da TV Meio, nós vamos atualizar vocês sobre esses crimes nas últimas 12 horas. Silas, volto com você. TV Meio. O sítio da capital amazonense agora aqui em Teresina, meu amigo. Tem dia que amanhece às 5, seja brincadeira não. Mas Manaus é uma cidade grande, se assusta, e a polícia deve ir atrás dessas coisas, né? Para cumprir os camisetas. Essa aqui agora está antiga, essa aqui não é do tempo de Brasília, viu? Aí fica difícil desse jeito, né? Aí fica ruim, né?